Tocando sua flauta, vou te enfeitiçar Você vem mudando, bota sem parar Tocando sua flauta, vou te enfeitiçar Você vem mudando, bota sem parar E gosta de ter rosto no meu E sua boca na minha Agora apaga a luz, vai começar a flutaria Coloca a calcinha pro lado Agora é só vapo, 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 vapo Da tropa do Pet Bob, que te perda de fato Tocando sua flauta, vou te enfeitiçar Você vem mudando, bota sem parar E corta teu rosto no meu E corta teu rosto no meu Sua boca na minha, sua boca na minha Agora apaga a luz, vai começar a flutaria Agora apaga a luz, vai começar a flutaria Coloca a calcinha pro lado Coloca a calcinha pro lado Agora é só vapo, 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 vapo Da tropa do Pet Bob, que te perda de fato Óh, ai, ai,ia Óh, ai, ai,ia Ai, ai,ia Ai, ai,ia Óh, ai,ia Aie aie, aie aie, aie aie, oh, ia